Padre, é verdade que quando a pessoa que está recebendo oração começa a abrir muito a boca, é um tipo de libertação que ele está recebendo? Não, é simplesmente um sinal, mais um, de que aquela pessoa é vítima de um distúrbio diabólico extraordinário Bocejar, acontece em muitos casos, as pessoas começam rezando o terço, começam bocejando compulsivamente Não tem sono, entram na igreja, começam bocejando Então é um dos sintomas que provavelmente tem um distúrbio de origem diabólico Obrigado